Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre C.S. Lewis, porque novembro é mês de ler Lewis. É o mês tanto de nascimento como de morte, né, de aniversário dos dois, aí, de morte e nascimento do Lewis. E hoje nós vamos falar sobre Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele. Eu sempre começo falando desse livro dizendo que a capa é linda, gente, porque esse trabalho aqui realmente está muito bonito. Essa edição é da editora Ultimato. E aqui nós temos uma autobiografia não muito convencional. Por quê? Porque ela não é, assim, numa ordem cronológica, você não vai ter clareza com relação à sequência de fatos da vida do Lewis. Essa é uma biografia um pouco confusa. Eu diria que ela é para você que gosta de C.S. Lewis e quer entender sobre a trajetória de fé dele, quer entender sobre as referências, sobre as pessoas que o influenciaram. E, principalmente, sobre sua caminhada rumo à alegria, né? Por isso que o nome do livro é Surpreendido pela Alegria. Porque ele fala como, desde criança, ele teve esses vislumbres de uma beleza que ele não sabia o que era, não sabia qual era a fonte dessa beleza. Ele teve, né, ele olhou para si e viu anseios que não sabiam onde é que esses anseios seriam saciados, né? Então, ele narra essa sua jornada rumo à alegria. A gente tem aqui, desde a infância dele, até ele quase virar crente. O finalzinho, a última página, é quando ele está, né, ele diz ali que está num jogo de xadrez e está muito próximo do checkmate porque ele está prestes a virar um cristão. Se você quiser uma biografia com uma pegada mais cronológica, mais clara sobre a vida do Lewis, eu te indico a Do Ateísmo às Terras de Nárnia, do Alistair Macrath, que é um excelente, eu não tenho nem palavras para falar, né, sobre aquele homem. Mas ele é um estudioso de Lewis e ele escreveu essa biografia de maneira muito clara, relacionando vida e obra, que com certeza, se você quiser entender mais sobre a vida dele, sobre como foi que ele escreveu cada obra, é uma biografia excelente. Eu não tenho ela aqui, mas eu vou deixar uma foto para vocês conferirem. Mas essa biografia aqui, ele começa falando da infância dele. O Lewis nasceu na Irlanda em 1898, então foi quase na virada do século, e ele descreve a infância dele como muito boa. Ele tinha tudo o que ele podia querer. Ele tinha uma casa muito boa, ele tinha uma relação com o irmão dele maravilhosa, então a casa deles era o paraíso particular, ele tinha o seu melhor amigo dentro de casa, que era o irmão, então ele narra esses momentos, né, esses anos em que ele viveu ali. Só que já no iniciozinho da vida dele, nós temos um acontecimento muito trágico, que é a morte da mãe dele. E aqui no livro ele descreve isso, e o Lewis se coloca na pele daquele menino de 8, 9 anos, né, que viveu essa perda, né, a perda da mãe. E é muito triste, sabe? Ele diz assim, Certa noite eu estava enfermo, chorando, ao mesmo tempo com dor de cabeça e dor de dente, e angustiado porque minha mãe não vinha me ver. Isso porque também ela não estava bem. E o esquisito é que havia vários médicos no quarto dela, e vozes, e muito ir e vir pela casa, e portas se fechando e abrindo. A agitação pareceu durar horas. Depois, meu pai, as lágrimas, entrou no meu quarto e começou a tentar transmitir a minha mente aterrorizada as novas que ela jamais concebera antes. Era câncer de fato, e logo vieram as coisas habituais. Uma operação, naquela época os médicos faziam a cirurgia na casa do paciente, uma convalescência aparente, a volta da doença, o aumento da dor e a morte. Meu pai jamais se recuperou plenamente dessa perda. Então ele fala dessa perda que o marcou por toda a vida, né, obviamente. Quem fala também de uma maneira muito sensível sobre esse episódio da vida do Lewis é o Joe Rigney, que é autor de Viva como um Narniano. Saiu pela editora Monergismo esse ano, eu vou deixar o link tanto de uma palestra em inglês em que o Joe Rigney fala desse episódio, como para o livro, né, o livro já está em português. E ele fala como esse episódio ecoa nas obras do Lewis. A gente pode ver tanto nas obras em que ele fala de sofrimento, né, o problema do sofrimento, a anatomia de uma dor, e a gente também pode ver isso na ficção. A gente olha lá para o sobrinho do mago, se você já leu a história, você sabe que lá tem um menininho que tem uma mãe muito doente. E toda a história do livro se baseia nesse menino querendo uma cura para a mãe dele e sofrendo porque a mãe dele estava doente. Então nós podemos ver ecos desse relato aqui, de um menino que estava doente, estava assustado, estava com dor, e sua mãe não vinha, né, e sua mãe não vinha de jeito nenhum, porque também estava doente. E ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Olha para o paraíso que ele vivia, né, ele tinha uma casa maravilhosa, ele tinha os pais, ele tinha um irmão que era o seu melhor amigo. A vida dele era aproveitar a casa, explorar a casa, e de repente ele se vê marcado por essa tragédia que foi a morte da mãe dele, que a gente pode ver, como eu disse, eco em várias obras do C.S. Lewis. Outra coisa que a gente vê muito forte nesse livro é a apresentação das referências do Lewis. Então a gente vê desde criança quais eram os autores que ele gostava. A gente vê também essa jornada dele rumo à alegria, né, que desde criança ele conseguia ver vislumbres de uma beleza, de uma alegria, né, ele era atingido e assaltado por essa alegria, e ele não sabia dizer de onde é que era, o que é que causava, né. Aí ele fala sobre várias referências, várias pessoas, autores, óperas, ele fala muito de ópera aqui, e como esse tipo de contato com essas obras o despertavam para algo que ele ficava tentando saber qual era a fonte disso. Como ele diz mais lá na frente, né, na sua vida, que ele tem aquela frase bem famosa, se encontram em mim em desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais óbvia é que eu não fui feito para este mundo. Então ele encontrou durante toda a sua vida esses anseios, né, que apontavam para o próprio Deus, e ele fala sobre essas diversas óperas e livros e outras experiências que davam esses vislumbres da alegria. Ele conta que, inclusive, o primeiro contato que ele teve com a beleza, né, foi um episódio muito simples, mas foi muito marcante para a vida dele, que ele diz assim, Certa vez, naqueles dias mais remotos, meu irmão levou para nosso quarto a tampa de uma lata de biscoitos que ele havia coberto de musgo e decorado com galinhos e flores para fazer dela um jardim de brinquedo ou uma floresta de brinquedo. Foi o primeiro contato que tive com a beleza. O que o jardim de verdade não conseguira fazer, fizeram o jardim de brinquedo. Tomei consciência da natureza, de fato, não como um celeiro de formas e cores, mas como algo frio, úmido, fresco e bruxelante, né? Então, ele vai descrevendo, ele diz assim, Enquanto eu viver, a imagem que faço do paraíso terá algo do jardim de brinquedo do meu irmão. Esse foi um episódio muito marcante na vida dele, que, como ele relata, foi o primeiro contato dele com a beleza. Foi quando ele começou a ver esses vislumbres da alegria. Aí, a gente vai avançando na vida do Lewis, e ele diz, uma das coisas que fazem com que ele deixe de ser cristão é que ele acredita que, Ah, se o cristianismo é certo, então quer dizer que todo mundo está errado. Ele não gostava muito dessa ideia. Mas aí, aqui na página 74, lá na frente já, ele diz que percebeu que o cristianismo, tudo que ele encontrava nas outras religiões eram momentos de verdade. Eram, sim, um desejo do homem, quando, por exemplo, ele fala dos mitos. Os mitos eram o desejo do homem por transcendência, por explicar algo muito maior do que eles. E ele diz que essas outras religiões tinham esses momentos de verdade. Ele até fala aqui que o paganismo está certo em alguma medida, que o paganismo é melhor do que o naturalismo, por exemplo. Porque o paganismo admite a existência de algo superior. Ele só busca isso em lugares errados. Ele fala que... Ele tem essa relação com os deuses pagãos muito forte, principalmente porque ele gostava muito da mitologia nórdica. E é interessante essa questão dos mitos, né? Ele fala dos mitos, fala das outras religiões. E tem um diálogo muito interessante que tem aqui no YouTube, a dramatização de um diálogo do Lewis com o Tolkien, em que eles falam sobre os mitos, falando como os mitos são ecos da religião verdadeira. São as narrativas humanas que buscam explicar esses anseios que existem no coração do homem. E eles chegam à conclusão de que o cristianismo é o mito verdadeiro. Não por ser algo que não existe, mas por ser a resposta de todo o coração humano por essa transcendência. Então o cristianismo é o mito verdadeiro porque ele responde a todos esses anseios e ele é verdade. Quando eu falei isso uma vez, muita gente disse como assim o cristianismo não é um mito? Mas eu te convido a assistir esse vídeo que você vai entender muito bem esse conceito que o Lewis e o Tolkien trazem desses mitos. E no caso do Lewis, as religiões pagãs também acabaram apontando o caminho para Deus, né? No sentido de que esse desejo por religiosidade, essas manifestações de religiosidade, o Lewis pensou que sim, todo homem tem esse desejo no coração. Alguns expressam isso de maneira errada, mas nós encontramos esses anseios sendo saciados de maneira verdadeira no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro. Mas aí, gente, o Lewis vira um ateu, um ateu convicto, tem uma figura muito importante para que o Lewis se torne esse ateu, que é um professor chamado Kirkpatrick, que era um questionador. Tudo ele questionava. Eu tenho um professor que tudo que a gente fala, ele diz assim, e quem te disse isso? Eu lembrei desse professor quando ele fala aqui do Kirkpatrick, né? Que era um professor que questionava todas as coisas, e essa sementinha do ateísmo foi se solidificando no coração do Lewis. Na verdade, tem várias influências, mas ele, de fato, se torna um ateu, abandona a fé cristã, e ele já vai se formar, né? Tanto na faculdade, ele começa a dar aula em Oxford, sendo um professor ateu. E é interessante porque quando ele narra, mais no finalzinho do livro, as etapas rumo à conversão, rumo à sua conversão, ele diz que, pouco a pouco, cada uma das barreiras que ele tinha contra o cristianismo foram sendo vencidas. E a última dessas barreiras foi uma barreira intelectual. Então, ele começou a ver cada vez mais sentido no cristianismo. Eu acho que o último capítulo desse livro se chama Checkmate, justamente por isso. O penúltimo capítulo se chama Checkmate, porque ele diz que se viu num tabuleiro de xadrez e realmente não tinha pra onde correr. Ele viu que o cristianismo é que explicava a realidade e não tinha o que ele fazer, né? Ele se encontrou com o Cristo, ele foi convertido e foi isso que aconteceu, né? Essa foi a narração aí até quase ele virar cristão. Ele termina nesse tabuleiro de xadrez em que ele se vê. É, não tem pra onde ocorrer. O que faz mais sentido é o cristianismo. Ele não chega a finalizar o livro dizendo e foi assim que eu me tornei um cristão. Ele diz que esse foi o início de todas as coisas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de C.S. Lewis, se vocês já leram essa biografia ou aquela do Alistair McGrath que eu falei, né? Saber sobre a vida de autores que nós gostamos muito é sempre muito bom. Saber sobre as motivações, a trajetória de fé, a trajetória de vida, as influências, as referências. Então, tudo isso é muito interessante. Se você gosta de C.S. Lewis, eu te recomendo muito que você leia surpreendido pela alegria. Você vai entender muito de alguns aspectos da obra dele de maneira mais nítida, né? Você vai entender melhor depois de ler essa autobiografia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho pro YouTube te mandar aquele, né, disclaimer de YouTube pro YouTube te mandar todos os vídeos. Até a próxima. Deus abençoe.